Esse abajur vai estar em uma boa casa. Temos ele desde que a Molly era bebê. Molly, não tem problema? Não, eu não quero mais. Obrigado. Cadê o Woody? Woody! Entramos pela janela antes de ele voltar. Woody, está tudo bem. O quê? Não! Não, 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 não pode ir embora. O melhor para o Andy é... Woody, não sou brinquedo do Andy. O quê? Está na hora da próxima criança. Ah, o prazer foi meu. Que bom. Olha só. Crianças perdem brinquedos todo dia. Às vezes são deixados no jardim ou vão parar numa caixa que vai embora e desaparece. Mãe, cadê o ojim? Têm, vem pra dentro. Não pode, cadê o ojim? Boa noite. Tchau, vai com cuidado. Tchau, tchau.